E aí galera! Beleza? Trazendo aqui mais um vídeo de TAP2! Estamos aqui no Double Cross E esse mapa aqui que é igual Turbine, né? Turbine... diferente Puta que pariu, Demons! Vou morrer, pô. Nossa, não pega mais, né? Pena. Que bom que nem de perto, agora pela distância. Que merda! Se fosse antes... Tô cheio de fogo na minha mão, não pega, mano. Engraçado, não morreu ainda, velho. Ai! Ó, tá. Uma vida tão injusta com o meu engenheiro. Nossa! O que é esse Revit tá vindo aí, velho? Porra, hein? Meu filho, matou? Puta, eu tô sem leite. Sei que eu tava com leite. Deixa eu pegar a vida ali no meio. Filho da puta! O que é isso? Zero! Zero! Médico! Thank you! Nossa. Pular... Quem se matou? De alfa aqui! Acho que eu vou botar a cara aí! Tem vida ali? Não entendi. Vamos subir aqui, para dar a volta. Ah, com certeza eu senti... Ah, lá, lá, lá Não, então eu tenho... Ah, fudeu aqui agora, viu Valeu, general Iha, moleque Ô, lag, mano Sai, caralho Nossa, mano, o bagulho atualizado agora é mancado, hein, velho O problema não tá travando, né Eu pensei que tinha sentra... Vamos acatar agora, vamos ganhar aqui Tem um engenheiro lá agora, né Nossa, conseguimos pegar Avento crítico aí, cambado Eita porra Hs moço na cabeça, não, não, hs moço no pé A porra, mano Quanto é CO, velho Oop, transcri Wow Opa, beleza Spike, pipe Ai, que raiva que fica na foda Vamos que dá, vamos que dá Barrei no fone, desculpa aí Pô, não pegaram, mano, eu pensei que ia dar pra pegar Voltou Mãe, vou tentar fazer, tem um spy atrás de mim Se tivesse sentra, fudeu, hein, mano Eu acho que tem Não pare ou entrou pelo doutor Ah, tem, fudeu Nossa senhora Eita porra, mano Apertou aqui o coração, eu não vou ali por baixo nem fodei, não porque sei não Se alguém me jogar, eu percai em tela Eita porra, não trava não, moleque Nossa, acho que eu nunca mais sobrevivo, ah Nunca mais sobrevivo a uma frente daquela Cara, não sei qual, não me matou ainda, velho 2 de life, mano, e eu tô com 110, só Ah, mas acho que tá o cover heal, hein Olha que eu tava me recordando aqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai pra mim Porra, moleque Mas levou, né Acho que levou Se acabar aqui, gente Se a gente vai ganhar aqui, eu vou parar de gravar Porque double-close é aquela coisa meio chata E eu vou pro outro mapa, procurando Não, 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 não Não pode ir pelo heal, mano Se a gente tacar ali, você perde ela, mano Tem que tentar evitar o heal Ainda mais com o scout Sai daqui GG Bom, galera, eu vou parar aqui Porque double-close é aquela coisa chata De ficar capturando, blá, blá, blá E depois daqui a pouco eu volto Vou procurar outro serve Uuuuuh, aí galera Tem aqui no... serve deixa a lana, hein Mas tempo que eu não jogo no serve dela Ignora os pedidos ali atrás O que é que vai fazer, mano? Do lado Sai encarregado Ahn O que eu quero jogar de sword? Eu não ataque aí Eita porra o crítico, mano E isso, fica me procurando com crítico mesmo Porra, morreu. Daqui a pouco de Slaughter já. Não. Limite de... De... De Classe. Ai... 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 Não nasce, não. Olha o Spy. Hahaha... Demora assim mesmo para nascer. Bugou. Tum 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 Tum. Não é sério, só eu acho que nasci, velho. Merdeça, velho. Ai... Puxi. Isso. Tomei pro Zero. Zero, filho da puta. Engraçado. Abraça aí pro Zero. Morre Zero. Esse aqui acho que ele tá vivo, velho. Ah, é o Padeira. O Padeira eu não conheço, então eu não posso me engarir esse f***. O Zero é ele na Steam. O Zero é ele na Steam. Ah, é o Padeira. Ele é umburseado fino. Ele é o Abigairo. Um amigo, um amigo, um amigo maisico... Um braking. O O C! O Spy de DR Não adianta nada chegar no uber A espada está de DR Eu pedi um scout Yellow Tem o Celestine? Não tem o Celestine Opa Não saiu meu Opa Por que não saiu meu Opa? Caralho mano, perdemos Vou ver daqui Opa, não saiu meu Opa Se eu já vi no vácuo Não da pra ver a arma do inimigo Bom, isso pra contar que é o segundo de volta Voltando aqui E se atirar na parede Ok Eu sou recarretado Scout de scout Errei Opa Opa Tem um rapazade Levamos Ah, nasci Olha Não mais A DR, velho Tem um rapazade Tem um rapazade Tem um rapazade Tem um rapazade Ah, é o zero O zero Maldito zero Ah, a torneira Aqui, ó Vou ficar protegendo a centro aqui Médico, sai daqui Ah, é o Team Box que falou comigo? Quem foi? Foi o Love and Doctor? Mano, desculpa aí, não sei se tá gravado e eu tentei mandar um opa, opa, não saiu Ele tá vivo, ó Espírito 100 É o bater Segurar 100 aqui, que é GG Cara, vai curar outra pessoa, seria um Eu quero ficar aqui, mano Tem um Myra ali, mano, tá precisando de ajuda ali, mano, eu não quero sair daqui Porra, destruíram, mano Ah, tá, médico Tem o TP aqui, hein, véi Vou ficar aqui, dependendo do TP TP Ai, toma na boca Olha que Demo TP, TP TP, peraí Será o TP não, Mark? Destruiu o TP Não? Hum, mas eu morri Não, só o Demond tá... Cadê o Engenheiro? Tem dois agora? Não A gente perdeu o ponto aqui, acho que foi dentro de Engenheiro Nossa, mano, o Pyro ali, véi Caralho É o Juninho, também tem um Juninho nice Nossa, o fio do meu mouse, acho que eu quase estourei ele agora Peraí Preciso arrumar, mano Toda vez no vídeo dá problema Eita porra, moleque Morri Morri Matei ninguém Ah, ninguém E eu tomei reflex Dois em um TP down Tchalando aqui Boa, toma bec Éb Senta de vici, mano Vici Senta de down, moleque Olé Rolinho Rolinho Rolinho, sei lá, campeão Cadê o T-100? A gente tem nada a ver Capirote matou o T-Box É você? Spy Ufff, nossa, desculpa o Scout, mano Mancada, velho Pega aqui, mano Pega aqui, mano Pega aqui, mano Agora só quero Eu senti que eu pulei e não foi Porque tinha um Spy atrás de mim Parado Puxou o Uber Tem sempre o Spy ali, mano Peraí, paraí Travou Hum, ali tem TP Acho que eu vou matar o cara ali Pega o TP Tchalando, Tchalando Tem dinheiro Caralho, cara Black Box Black Box Vamos chamar a arma? Peraí, esquecendo da arma, peraí Queima costas Precisa de destruir o TP ali, mano Eita porra, mano O cara, mano É isso todo É o Spy do caralho É o Padre Lorde Estou mais aí Não, não, não Eu não devia ter matado o cara Não, não, não Ah, ele tá com o respe... O bagulho lá que mata Ah, eu tenho que matar alguém aqui Vamos ver como que eu vou destruir ali agora Deixa eu pensar, tem que pensar bem Posso matar o Inge Tem um mini-center ali Hummm, já sumiu Uber, vamos lá Uber, é o bagulho que tem Pyro Dois Pyro, um médico Pegando fogo O Pyro vai tentar fazer O bagulho aqui, não vai não Deixa eu pegar aqui Aqui ó, isso aqui que eu falei Beleza Ih, perdeu um ponto Isso, é nóis time Caralho Bom galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Pra não ficar muito grande Eu vou gravar a última aqui Mas vai ficar muito grande Vídeo é muito grande Você não está ganhando um saxofone Então é isso aí É uma galerinha que deu um Um salve pra mim Eu tentei responder mas não Não Lol, o cara É, eu respondi e não saiu no site Ou saiu, sei lá Espero que vocês tenham gostado Valeu e falou Ah, lógico, um salve pra Tia Banner Beleza, Banner é nóis Tchau 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 Tchau